Ae tio, se liga essas ideias Os gaviões estão invadindo a favela tio Se liga, vou filmar pra vocês em primeira instância cuzão Vou filmar pra vocês, vocês nunca viram um bagulho desse Em primeira mão ó, se liga Se liga, os galinhas querendo invadir a favela Ó o bagulho Vai caralho, vai caralho Os caras saíram correndo tio Correram Pabllo, se liga o bagulho, em primeira mão o bagulho Correu, correu, peguei, peguei irmão Cai